Música Em sua dor, em sua dor Quando alguém, na própria vida Por alguém Em sua dor, em sua dor Quando alguém, na própria vida Por alguém Já ouvi-me dizer Já ouvi-me dizer Para o seu pastor Mas a língua, Pai, nós não me lembrou Se meu lar me guardarei Meus ornamentos Pai, nós não me lembrou Com Deus, amém Com Deus, amém Em sua dor, em sua dor Quando alguém, na própria vida Por alguém Talvez 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 Me guardarei Meus ornamentos Amai Talvez 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 Amém.